Aparece no bagulho ai Silvio. Aparece ai no bagulho ai mano. Fica parado que eu to chegando. Aparece no bagulho ai Silvio Santos. Cadê você seu Nilba? Cadê você seu Nilba? Já vi você. Tô chegando com o carro. Você já me viu? Cadê? Cheguei. Eu to matando mano. Vai pra lá. BORAR! 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 Tem um cara aqui gordo. Vai, 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 vai. Tamo junto, hein. Tá ali, tá ali dentro, tá ali dentro. É o van, 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 van. E aí, vamos sair junto ali? Ele tá roubando a loja. Friend, fala friend. Ele tá roubando a loja. Seu filho de uma... Tomei no cu. Chegou no meio. Chegou no meio. Vamos matar ele, vai, vai. Vai, vai, vai. Sobe o gás dele. Vamos subir o gás dele. Vamos subir o gás dele, vai. Olha o Silvio andando. Olha o Silvio andando. Vai, Silvão. Vai. Ai, vou embora. A polícia, vai. Vou embora a polícia. Corre, filha da porra. Sai, Silvio. Sai, Silvio. Você fechou na minha cama. Saiu no jogo. Ai, meu Deus. Vai, corre. Olha lá. Olha lá, fureu, fureu. Tirei. Olha lá. Puta fudeu, mano. Duas estrelas, tio. Despista a polícia. Vamos sair desse carro aqui, mano. Sei lá, acho que é melhor... Ih, morri. Vamos sair do carro. Não sei lá, não tô conseguindo mexer. Não sai, não sai. Espera. Deixa eu só me distanciar da polícia. Espera aí. Vai, vai, vai. Que porra. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Espera que eu vou atirar neles. Vai. Calma. Ilusão não faz drift. Ilusão não faz drift. Vou pegar esse carrinho bosta aqui, ó. Vou pegar esse carrinho bosta aqui, ó. Vai, 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 vai. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai você, vai você, vai você. Eu fico na contenção. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Quebrar um vredo aqui, vai fazer um serão. Bora, 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 bora. Fazer um serão. Eita, faz a caceta. Vamos ali. Vai, caralho. Vai, dá fuga. Dá fuga, tio. Ai, meu...